Oi galerinha, hoje a gente vai fazer uma batalha de pai e filho, quem consegue ficar mais tempo no Subway Surf da China, né pai? Exatamente, então se você ainda não é inscrito no canal João Miguel, que se inscreva, seja bem-vindos, tá? Nós vamos garantir diversão total do começo até o fim, nesse grande desafio pai vs filhos, nesse jogo que virou assim febre no mundo todo, né pai? Sim Então vamos de jogo, você começa ou eu? Eu Não, vamos tirar a ímpar, pai? Ímpar Vai Você também demorou uma década, né? De novo Então vai, pode começar Tá bom Cadê o botão? Aqui Pai, eu vou ganhar com certeza de você Ah, você joga isso aí todo dia Agora é minha vez? É Simbora Eu já perdi? Vou pegar o jeito, eu prometo, viu? Vou honrar a todos os pais Só que não É que eu ganho, pai É que eu ganho Como é que nós vamos saber quem é que tá conseguindo ganhar? Onde mostra os pontos, em cima, né? É Em cima das moedas É ver quem pega mais moedas? Desafio? É E ver quem fica mais tempo Eu vou ganhar com certeza de você Vai para o lado Vai para o lado Você já pegou Isso não é jogo de futebol, não? É meu time para dar sorte Não sei, sim 108, viu? 108, viu, João? Não esqueça 108 Agora sai de baixo Tô pegando o jeito aqui Só que não Não desconcentra Não é possível, né? Ele não pode pegar mais moedas que eu, galerinha Tô com 65 Tô com 70 Morreu Ele já morreu Essa parte se cair já era Morreu 74 74, mas eu ganhei do mesmo jeito Então você ainda está correto, né? 108 108 108 Eu vou ganhar de você, com certeza Galerinha, não se esqueça de deixar o like Que é muito importante Esse aqui é o nosso primeiro vídeo, pai e filho Onde nós estamos jogando esse game aqui Então Deixa o like para você que é pai Porque nós vamos passar Não vai, não Deixa o like Quem é Se inscreva no canal Para quem é filho Que nós vamos ganhar Peguei 34, caramba Respeita a minha história Não Eu sou da época do Super Mario Só que não Isso aqui é fintinha para quem jogava Super Mario Super Mario é muito mais fácil do que isso Já me enganou Já me enganou Empatamos Empatamos como? Você está com 108 Eu só consegui fazer 34 Ah não, mas na última jogada minha Eu tinha conseguido fazer 34 Só que não Tinha conseguido fazer 9 mil Só que não Também não 26 Vamos fazer o seguinte Se esse vídeo bater mil likes Eu prometo Eu prometo Deixar João Miguel ganhar Bora Você nunca vai ganhar de mim Agora vai E você perdeu o negócio que tem um tantão de moedas Você sabe que você joga isso aqui todo dia, né? Eu não Enquanto eu estou lá no batente Você está treinando Já me enganou Essa eu já Não me enganou não Eu estou ganhando Estou ganhando Você vai perder de qualquer jeito Do mesmo jeito Agora é Corinthians? Eu não falo nada Porque Corinthians é o meu time Meu Deus Ótimo 59 Você não sabe Não, perdedor Calma aí Deixa eu arrumar minha postura Mas vai sumir lá A galerinha não está tirando não Ah, desculpa galerinha Eu só estou Arrumando minha postura Agora sim Já ganhei Eu já ganhei Nem vou tentar ir para o lado ali Porque senão já vai dar ruim Fazer o simples Que vai dar mais certo Bora Agora vai Vai dar tudo certo Você pegou chave Não é justo Quem é pai Deixa aí nos comentários Quem é que joga aí com seus filhos Esse jogo Gente, passa uma dica aí Que está difícil aqui Que é um pai Que é um pai super hack nesse jogo Deixa uma dica aí no comentário Por favor Mas eu só peguei quatro Agora eu vou Não vai não Nunca O mouse aqui Falhou Só que não Está dando desculpinha Eu já ganhei Eu já ganhei Ai meu cotovelo Está doendo Nossa, brincadeira O que? Isso vale Por que para mim não tinha isso Por que você pegou esse tanto de moeda Só 48 moedinhas 48 Mas eu estou ganhando Do mesmo jeito Agora vai Estou ganhando galerinha Estou ganhando Meu pai nunca vai ganhar De mim Você está me atrapalhando João Eu não estou te atrapalhando Eu só estou falando em paz Vai, agora eu ganho O mouse está funcionando não? Tá É você Só você Que não O mouse não está funcionando Está na minha frente Está bom Agora vai Quem acha que vai aí Dá um like Quem acha que não vai Deixa o dislike Ué Quase morreu Quase morreu Não gosto desse jogo não Ai meu Deus do céu Você também joga quase todo dia esse jogo E ainda está aí reclamando? Aí também não né Mas eu ganhei do mesmo jeito Nós somos muito ruim Aqueles caras lá é muito bom Aqueles caras lá é muito bom Sustinho Aqui sobre o e-surfing de destino Não tem condições Você empatou com o e-surfing de destino Você empatou comigo que eu tinha fazido 21 Não moço Você pegou chave O que vale é a última pontuação sua 108 Entendeu? Tá bom então Não seja brabo não Como é que não é brabo um jogo desse feio aí? É um jogo bonito Tá vendo aqui o jogo bonitão Que jogo feio É João Você que joga todo dia Você tá ruim Galerinha fala a verdade O mouse tá ruim Presta atenção Ele joga esse jogo todo dia Fala a verdade Eu não jogo Joga sim Eu não jogo Você que joga todo dia Você pega o telefone da sua mãe E fica o dia todo jogando esse jogo Eu não Fala a verdade Ele não tá conseguindo Eu já vou passar dele E depois que eu passar ninguém me segura mais Eu te seguro Beleza? Só que não Ok Vai Nunca que você vai conseguir pegar 108 moedas Vou pegar 200 agora Tô nem aí Pegou 4 Só mais uma chance Eu vou distrair Calma aí, calma aí Deixa eu morrer aqui Porque você pegou chave Não vale pegar chave Então eu vou começar tudo do começo E a chave significa o que? Que não pode usar chave Já chega a ser desonesto Ai Quase que eu morro Mas eu morri O mouse tá falhando Por que isso tá acontecendo? Por que isso tá acontecendo? Não sei Ixi Ixi Deu probleminha Deu probleminha É aqui? Eu acho Eu acho que é no X Eu acho que é no X Eu acho que é no X É no mal Ai meu Deus Ai meu Deus Você não sabe com quem você tá falando Meu irmão Na verdade eu não sou seu irmão Na verdade eu não sou seu irmão Pega um imã Só que não Eu não morri Agora vai Agora eu vou conseguir Nenhuma você vai conseguir Toda hora tá dando um erro Galerinha Que chato galerinha Agora vai Não vai não Morreu Ele tá falhando Porque ele escolheu eu Não você Ele quer que eu ganhe Não você Entendeu? Ah deixei Agora pede Vem 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 Agora vai Eu tenho que jogar Um máximo de sério Galerinha Eu não vou falar muita coisa Que eu quero ficar muito sério E ganhar do meu pai Tá bom? Viu? Ah Pegou uma mãe Agora eu já entendi uma coisa Já O mouse Tá com delay Eu vou Com delay Atrasado Agora ninguém me pega Agora ninguém Me pegou Quer apostar quanto Que agora eu faço Sem Zero reais Não vai conseguir Nenhum No web Já conseguiu Ai meu deus Que noob Que noob Dá licença Não pode Pra acabar Zerou Esquece Os 108 pontos Beleza Galerinha Duas chances Pra cada um Eu vou duas primeiro E você vai duas Quem fazer mais pontos Ganha Beleza Galerinha Quem vai torcer O pai Deixa nos comentários Pai Quem vai torcer Pro filho Deixa no comentário Pai E também faz tudo Deixa o like Se inscreve Simbora Você começa ou começa Eu começo Eu tenho nove chances Eu tenho nove chances E você só tem É duas pra cada um É duas É duas Onde é que a pedra aqui Meu deus Não vê Não vê Que legal Deu erro Sai daqui Meu deus Sai daqui Eu falo chinês Tá bom Por isso que eu entendi Aqui Nem criei Galerinha Eu não vou falar Muita coisa Que eu não quero Me desconcentrar E perder Do meu pai Tá bom Então Não fique triste É que eu quero Me concentrar Um pouco Tá bom Eu tenho mais De uma chance Trinta e cinco Eu tenho mais De uma chance Tenho mais De uma chance Eu vou ganhar Seja o que Deus quiser Mas eu vou Quase Trinta e cinco Foi sua Maior pontuação Você vai conseguir Agora vai Tira a mão O Gegê dos pais Não é não Eu queria fazer Uma burla Das imensas Mas não consegui Ó o delay Me pega delay Que eu dou um doce Pegou Poxa João Brincadeira né E a última chance Por favor Tá bom Tchau Vai pro meu Esconderijo Tô invisível Tô invisível Voltei Nananina não Eu vi você Começando de novo Eu vi você Começando de novo E eu ganhei Galerinha felizmente Galerinha felizmente Felizmente João Miguel Fez 35 pontos Você viu Que ele me atrapalhou Na minha primeira tentativa É isso aí O que vocês gostaram O que vocês acharam Desse vídeo Ai Galerinha eu vou tentar Fazer umas burlas Aqui agora Tá bom Eu vou tentar Fazer umas burlas Aqui agora Só vou tentar Só vou tentar Me esperem Ninguém me segura Aqui mais Comecei ontem E já tô falando Que ninguém me segura Mas ninguém me segura Mesmo não Ah Não deu pra fazer Essa burla No celular É muito mais fácil Galerinha Quem Quer treinar no celular E depois ir pro computador Eu recomendo muito Eu comecei hoje E já tô assim Ruin Que nem agora É isso aí galera Deixa o like Se inscreve Deixa o like Se inscreva Dessa vez Os filhos Levaram essa batalha Né Vai ter parte 2 Vai ter vários vídeos Aqui com esse jogo Até eu conseguir ganhar E mostrar para os pais Que você manda ainda Nessa casa E fala mais alto É Eu Então se inscreva no canal Eu sou o Miguel Kids E até a próxima Um tchau tchau Calma aí Calma aí Deixa eu falar uma coisa Talvez a gente faz Jogo de Minecraft Tá bom Talvez Mas primeiro Nós vamos ficar Crack nesse jogo Sim Depois você vai vir Minecraft Você tá olhando A câmera aqui A banda Ah é Ela em cima Ela em cima Então tchau tchau Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau